E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer a análise de mais um smartwatch. Esse daqui tá vendendo pra caramba lá no AliExpress. Chegou um aqui pra mim e eu estou interessado em testá-lo pra ver se realmente tem essa fama de ser bom, de ser bom custo-benefício, de ser bom na questão das suas funcionalidades. Estou em mãos com o LC99 Ultra Max, um smartwatch com características bem interessantes, 49 milímetros e o que mais me chamou a atenção é o seu Big Display de 2.21 polegadas. Rapaz, olha só o tamanho dessa tela. Mas enfim, não é só isso de bom que ele tem, tem muito mais outras coisas aqui. A gente vai descobrir. Se você ficou interessado ou tá caindo paraquedas aqui neste vídeo pra saber se vale a pena ou não, fique comigo até o final do vídeo, já vai deixando o seu like que é importantíssimo, é totalmente de graça e se não for inscrito, se inscreva. Bom pessoal, sem muitas delongas, sem muita enrola, o link para a compra desse produto vai estar na descrição, lá no AliExpress. Vai estar aqui também os grupos de oferta do canal, onde eu compartilho as melhores promoções, inclusive as promoções quentíssimas aqui do Brasil e também no AliExpress. Mas vale muito a pena você participar e ficar por dentro. Quem tá por lá aproveita muito, tá aqui os grupos, Telegram e WhatsApp. E também tem aí a rifinha que tá rolando no momento. Quem quiser participar, fique à vontade, corrido pela Loteria Federal. Ó, aqui é pé quente, o canal é pé quente. Muitas pessoas já ganharam aí por minha indicação, vai que você pode ser o próximo ganhador, corrido pela Loteria Federal, beleza? Dito tudo isso, vamos lá então falar o que tá escrito aqui na embalagem, Jeff. O que mais de bom que ele tem? Seguinte, galera, a certificação IP68. IP68, ele é a prova d'água, você pode tomar banho, pode entrar no mar, pode entrar no rio, na piscina, enfim. É igual o meu aqui, ó, não tiro pra nada. Ele tem aí a função de você atender chamadas diretamente no smartwatch, né? O Bluetooth Cal. Temos aí vários monitoramentos de esporte, controle de música, alarme. Temos o monitoramento de batimentos cardíacos. receber aí todas as suas notificações do seu smartphone diretamente no smartwatch. E temos aqui, ó, o fonebook. Isso daqui, eu sinceramente não sei o que que é, mas a gente vai tentar descobrir no decorrer aí do vídeo. É um smartwatch aí com uma big tela, né? Como já está falando aqui, um big infinity display de 2.21 polegadas. Um baita de smartwatch de 49 milímetros. Temos aqui o Watch 9 Ultra. Também conhecido como LC99 Ultra Mix. Bom, galera, basicamente é isso. Essa daqui é da Séries 9, né? Interessante. Bom, uma embalagem também bonita. Vamos lá então passar o estilete nele aqui, que eu estou bem curioso para conhecer aqui o seu material, o que que vem aqui mais dentro da caixa. Tudo bem. Ele vem aqui com essa luva. Ah, olha lá que legal. Ainda tem essa outra caixinha aqui. Vamos retirar. Dentro da embalagem, olha só como vem, galera. Temos aqui um pequeno manual, um guia rápido. Temos o carregador no estilo magnético. Bem interessante isso, né? Aqui temos a pulseira. Aquela pulseira naquele estilo Apple Watch, né? Na cor laranja. E temos aqui, por fim, o smartwatch. Realmente ele é grandão. Ele, sim, é, digamos que, uma cópia do... Não uma cópia no que se trata réplica. Uma cópia no que se fala, no que se trata design, galera. É isso aí que é, digamos que, uma cópia, né? Mas aqui também temos, olha só, um papel. E olha aí a baita dessa tela, cara. Olha o material, que interessante. Aqui temos os dois botões. Esse aqui também gira. Um microfone, né? Para captação de voz. Para se você for atender chamadas. Aqui abaixo é onde você encaixa a pulseira. Aqui acima também. Temos o speaker para sair o som, né? Diretamente aqui no smartwatch. E temos aqui outro botão. No caso, se você for atender chamadas, o som da voz da pessoa que você atender vai sair aqui nessa lateral. Bom, aqui na parte de baixo temos os seus sensores, né? No tipo magnético. Você coloca aqui para carregar e ele recarrega. Olha lá. Ele simplesmente gruda. Isso aqui é bem bacana. Muita facilidade. E vamos aqui então ligar o smartwatch. Deixa eu ver aqui se ele já liga. Se ele está com um pouquinho de carga. Ou se tem que dar um tranquinho aqui na energia para ele poder ligar. Apertou, segurou. Não. Deixa eu ver aqui do outro lado. Apertou, segurou. Está bem, não. Vamos ver aqui do de baixo. Apertou, segurou. Agora se ligou. Para você ligar é esse botão aqui, galera. Muito bem. Olha que telona. E olha que brilho, cara. Está até desfocando aí na câmera, né? De tão forte que é o brilho dessa tela. Olha lá. Um big display realmente, hein? Bom aproveitamento, como deu para perceber. Bom, galera. Para a gente agora descobrir o restante das suas funcionalidades, vou fazer o seguinte. Vou baixar o app. Vou configurá-lo aqui com o meu smartphone. E aí eu volto com a segunda parte do vídeo informando o restante das suas funcionalidades. E muito bem, pessoal. Smartwatch configurado. Bora apresentar ele aqui um pouquinho mais de perto para vocês estarem conhecendo. Aqui também temos a questão da travinha, né? Para poder tirar a pulseira. Uma pulseira bem bonita de silicone. Lembrando que você pode comprar outras cores, né? Você pode fazer a troca dessa pulseira. Caso não goste da cor. As fivelas aqui em aço, em metal. Olha só. De boa qualidade. Aqui o revestimento na lateral também, né? Então a qualidade, galera, é muito boa no que se trata construção. Aqui já se recebeu até uma notificação, né? Agora o que me surpreende é na questão da tela. Olha o brilho, galera. Chega desfoca aqui na questão da câmera, né? Mas olha só que espetáculo. Uma tela com brilho, uma densidade muito boa. Se você for utilizar ele para tentar ver ali lá fora, né? No sol, você vai ver super de boa, sem grandes dificuldades. Girando aqui, você troca o papel de parede, né? Olha lá. São vários aí pré-configurados na memória do smartwatch. Mas lembrando que você consegue selecionar outros papéis de parede pelo app, né? Que eu vou falar para vocês já já na questão aqui do aplicativo. E aí, galera, é o seguinte. Vamos lá conhecer quais são as suas principais características. Puxando da esquerda para a direita, temos aqui, digamos que um atalho, né? De cima para baixo, você vai aqui para as notificações que você recebeu no seu smartwatch. No caso aqui, ó, os meus WhatsApps, como dá para perceber, né? Bacana. Aqui também temos, de baixo para cima, você vem aqui para a janela com algumas configurações. No caso, é a versão global deste dispositivo, onde tem todos os idiomas. Aqui a conexão Bluetooth, temos aqui o alarme, quantos passos. Aqui, galera, para você bloquear a tela. Isso daqui é onde você vai trocar o menu. No caso aqui, ó, olha lá. Esse daqui é naquele tipo estrelado. Olha lá. Aí aparece tudo aqui. Olha lá, você vai trocando. Isso aqui é bem legal. É para você trocar, no caso, o menu de entrada das configurações aí do smartwatch. Aí você pode trocar. Eu vou colocar ele aqui como tipo de lista para facilitar aqui, para a gente mostrar para vocês. Aqui é o QR Code para você baixar. Você pode editar e colocar alguns outros atalhos aqui. Puxando da direita para a esquerda, temos aqui um gráfico mostrando quantos passos, quantas calorias, quantos quilômetros que deu no total, né? Isso aqui é bem bacana. Batimentos cardíacos, oxigenação do sangue. Aí você pode adicionar alguns outros widgets também. Vamos lá. Aqui nesses botões aqui da lateral, apertando esse daqui, ele vai entrar aqui em algumas configurações, né? Como de sons de toque, de ele fazer um aviso sonoro, os modos de esportes, frequência cardíaca, clima, cronômetro, alarme. Aqui o tocha é um brilho máximo que ele atinge aí na cor branca para servir como se fosse, né? É um atalho também, para servir como se fosse uma lanterna. Aqui na lateral, se você apertar, você apaga a tela, né? Olha lá. E também acende. E aqui você entra no menu. Temos aqui discar para você efetuar a chamada, né? Voltando aqui. Eita, está recebendo aqui algumas notificações. Temos aqui discar para você discar a chamada, né? A última chamada. Os seus contatos. Você pode salvar alguns contatos também no smartwatch para fazer uma chamada rápida. Contatos, chamadas, mensagens. Os modos de esporte, que são vários, galera. Vários mesmo. Boliche, boxe, hip-hop, futebol, máquina, ginástica, natação, treinamento. Então, galera, tem muito aqui monitoramento esporte. Como pular corda, escada, passeio, máquina elíptica, correr, agachamento. Enfim, não vou falar todos, porque senão a gente vai ficar aqui o vídeo inteiro falando só disso. Quantos passos? Modo monitoramento de sono. Você vê aqui o gráfico. Sono pesado, sono leve. Se você acordou de noite. A hora que você adormeceu. A hora que você acordou. Lembrete de sedentarismo. Frequência cardíaca. Pressão sanguínea. Oxigenação do sangue. Monitoramento de câmera para você ativar a câmera e acionar diretamente aqui no smartwatch. Música Bluetooth para você avançar, retroceder, play, pause e ver o nome da música. Encontrar o seu dispositivo. Ele vai emitir um aviso sonoro. No caso, o meu smartphone. Clima. Lembrete de beber água. Cronômetro. Calculadora. Calendário. Alarme. Algumas definições. Estilo de menu. Temos aqui o brilho. O QR Code para você baixar o app. Redefinir. Aqui é compatível com a Siri. Eu não tenho o app da... Eu não sou usuário da Apple. Mas eu não sei se isso aqui vai ser bem funcional. Digamos assim. Temos um método de respiração para relaxamento. Temperatura corporal. Joguinhos, né? Como de carro, de pássaro, de aviãozinho. Aqui é a tocha, né? Para ligar a tela. Temos aqui a tela ligada o tempo todo. Língua. Que é, no caso, o idioma. Para você ver as notificações de WhatsApp, Facebook e Twitter. E o que mais? LP. Temos aqui também o chat. Controle de música. Blood Sugar. Isso daqui eu não sei de fato o que que vem a ser. Saúde da mulher. E aqui temos função de drenagem. No caso aqui, para poder emitir um aviso sonoro, ele vai expulsar a água que tem aqui dentro. Isso aqui é bem bacana para poder não ficar com aquela chiadeira, né? Se você for atender chamadas. Então é bem bacana isso também. Galera, um baita de um smartwatch com várias configurações, vários monitoramentos de esporte. E vale muito a pena você estar dando uma olhada aí. Vamos aqui então, galera. Dar uma conferida aqui no aplicativo. O aplicativo é esse daqui. O M2Wear. Aqui você consegue o que é o menu principal, né? Que mostra o gráfico mais detalhado como o de sono, quantos quilômetros, batimentos cardíacos, oxigenação do sangue, pressão arterial. Você vem aqui nos monitoramentos de esporte. Você pode ativar diretamente daqui também. Os papéis de parede, galera, são vários, 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 vários. Como dá para perceber aqui, você pode estar pré-definido. Aqui algumas configurações. Procurar o dispositivo. Olha só. Tudo isso aí que eu falei para vocês. No caso aqui, NFC para pagamentos por aproximação. Verificação de atualização. Então tem várias outras coisinhas aqui bem bacanas também. E aqui o seu perfil, onde você coloca aí a meta, né? De quantos passos você quer dar no dia, de calorias. Tudo isso aí. Então é um aplicativo bem completinho também que o smartwatch tem para você estar... E lembrando, ele fica vibrando cada vez que chega uma notificação aí. Então, galera, bem interessante. Gostei tanto no acabamento e das suas funcionalidades. Bom, pessoal, vamos lá então para o feedback final. O que eu achei sobre o smartwatch. Olha, muito bacana. Ainda mais na questão de preço, né? É um smartwatch que não tem GPS, galera. É a única coisa que faltou nele. Mas tem muita, muita coisa, muitas funcionalidades interessantes, ainda mais pela questão do preço. Primeiro ponto positivo, tela. Qualidade do material, um smartwatch bem completinho. Joguinhos, calculadora, vários monitoramentos de esporte, como vocês viram aí. Recebe todas as suas notificações. É um produto à prova d'água, um aplicativo bem completinho. É uma tela com brilho bem interessante. Várias watch faces que dá para você estar programando aí diretamente no smartwatch. E galera, show de bola. É um smartwatch custo-benefício, que custa ali pouco mais ali de 100 reais. Que para quem está procurando, ah, eu quero ostentar, mas não tenho dinheiro para poder comprar um Apple Watch. Aí você vai de um desse aqui, que olha, você olha para ele e você não diferencia muito ali na questão do original, não. Mas, lembrando, não é um produto falsificado. É um produto, sim, original, mas com design cópia dos smartwatches aí da marca Apple, né? Mas é isso, galera. Ficou bem bonitão. Dá para você trocar as outras pulseiras, comprar outras se quiser. Carregamento magnético, isso aí também tudo ajuda, né? Mas, enfim, é isso aí. Caso você queira comprar um para você, o link para a compra vai estar aqui na descrição, beleza? Espero que vocês tenham gostado da análise. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, participe da rifinha que está rolando no momento, participa dos grupos de oferta, você gosta de economizar e ficar por dentro das melhores promoções. Vou ficando por aqui. Essa foi a análise do LC99 Ultramax. Fui!